Fala aí galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Guilherme Chico e no vídeo de hoje, vamos começar aqui a uma carregueira do Pipa da Pipas do Ripardo, a maior fábrica de celulose do Brasil, na Suzano olha o projeto Suzano ali, vamos comer com o Cibora lá, vou descer aqui agora do caminhão que está bem alto Cibora É, tá aí o Devinho ali ó, meu parceiro de guerra ali ó Batista vai ver que... Tá vendo agora nesse momento aí ó O meu parceiro tirando a foto aí, mas ele tem que esperar eu descer aqui primeiro Ô Devinho, você quer o quê? O que eu quero é viajar Ó, vamos lá conhecer Campo Grande agora ó Campo Grande não, Ribas do Rio Pardo ali né Nós vamos ajudar a construir aquela fábrica lá da Suzano ali, fazer papel para o Brasil inteiro aí Mas no momento nós quer o quê? Eu quero é viajar Você não tá entendendo? Eu quero é viajar Você não tá entendendo? Aí tem um cachorrinho que vai nós ó É vagabundo esse cachorro viu Tá certo aí ó, fechar a cozinha que tá Estamos aqui saindo de Bocaiúva, Minas Gerais, aqui perto do Pontes Claro, carregado Tá aqui o Bruto, meu FHzão 460, que jogador aqui E o 30x30 aqui do Devinho aqui A Torque aqui fazendo presença aqui em Minas Gerais também Você tá doido? Aí ó, carregado com os pipa ali lá para Ribas do Rio Pardo Próximo de Campo Grande E é isso aí mais uma vez depois de muito tempo aqui Vou ter que vir em Bocaiúva Tinha muito tempo que eu não vim aqui, né? Desde 2019, desde 2019, 2020 eu trabalhei aqui E agora, depois de dois anos, tá eu aqui de novo Dois, quase três anos já, né? Na verdade, né? Mas é isso aí ó, vamos seguir viagem O Devinho foi ali agora Vamos pegar uma água ali E nós vamos seguir viagem agora Eu parei no posto pra mostrar pra vocês um companhezinho rápido Vamos seguir viagem Segue com nós aí Daí Nossa carga Falta o implemento aqui que nós vamos pegar em JK Lá nós mostra colocando lá Aí o caminhão já tá Todo amarrado aí Já no jeito já pra gente seguir nossa viagem E aqui é BR135 E é os meninas que ligam, olha só Quem tá botando é eles aí ó Ih Olha, quem bota é eles É a chuva ali pro lado de Monte Escola Tá chovendo Né? Daqui a pouco nós vamos viajar Mas nós queremos viajar Aí papai Até daqui a pouco Segue nós aí Agora nós estamos saindo aqui Indo lá pro posto Né? Pra pegar o manifesto Pra nós seguir viagem É mais um dia de serviço Dá uma vida de caminhoneiro aí Pra quem gosta vai seguindo Deixa o joinha aí Se inscreve no canal Deixa o seu like Né? Não esquece Não esquece de comentar nos vídeos aí Entendeu? Aqui caminhoneiro sofre Mas nós gosta Fica longe da cristal Mas é o jeito pra ganhar o pão, né gente? Não tem jeito, né? E... E... Caminhão é paixão também, né? Pra trabalhar com isso aqui Tem que... Tem que gostar Tem que ser cabra macho, meu filho Senão você chora E a mulher e os filhos não vêem É desse modelo Eita, meu Deus do céu Ali devia tá carregado com pipa E com a girafa A girafona ali atrás do pipa ali Só que a girafa tá querendo beber água no pipa Repare pra você ver, ó A girafa tá querendo beber água no pipa Ali é o... O mercado ali O atacadista HB Não, BH, BH É... HB, HB20, né? Ali é o... BH Nacadista BH Não sei o que eu vi entre a gente Ela está tão diferente Rapaz, meu primo virou garimpeiro mesmo, hein? Ó ele ali, ó Rapaz, pra deixar de ser caminhoneiro Vai virar garimpeiro Ixi... Vai ficar é rico Um lugar desse que é tanto cristal jogado pelo chão Cê tá é doido É, pessoal Como foi pra vocês que vim até o posto Acabei de tomar um... Um banho que vai ficar cheiroso, né? Fica cheiroso pra ninguém Porque o meu tá em casa, né? Mas pra... Não vou ter como seguir viagem hoje O manifesto não saiu, né? Vamos dormir aqui amanhã cedo Vamos sair mais por hoje Vamos ficar por aqui Tá encostado, ancorado ali, ó Ó ele ali, ó Mas vai ficar assim mesmo, então Por hoje é só Segue os próximos aí, viu? Tchau, tchau